Oi pessoal, o vídeo de hoje é de alguns replantes que eu fiz, né? E daí eu fiz o replante do simbite tem mais ou menos uns 10 dias, né? Quando eu plantei, né? Ele tava me dando bastante raizinha aqui, ó, e tava me dando esse brotinho. Vocês conseguem ver a raizinha ali, ó? Daí, assim, depois que eu plantei ele na casca de pino, né? Com carvão e um pouquinho só de chips de coco e pedra brita, ele desenvolveu mais um novo broto. Olha, eu não sei se esse broto aqui, eu tô achando ele muito grosso e muito grande pra ser só um broto. Mas eu vou observar porque como a haste floral nasce assim também, então fica difícil de identificar, né? Só que a haste floral é sempre mais grossinha que o brotinho, né? Então, tá assim, ó, desse tamanho, é enorme esse brotinho ali que saiu. Então, eu vou esperar pra ver se é uma haste. Ele gostou muito. Pelo tempo que eu botei ele aqui e que eu observei, fiquei absorvendo, pelo tempo que eu coloquei aqui e fiquei observando, ele se identificou muito, né? Com a casca de pino. Tipo, eu molhei ele domingo, né? Pode ver que o substrato tá bem seco. E daí, agora, o que que eu faço? Eu pego, hoje é... faz três dias que eu molhei ele. Então, eu vou e molho, gente. Só que como o substrato dele é um substrato que fica... não fica água muito possada, demora um pouquinho porque o substrato tá sugando a água, mas olha lá embaixo como tá pingando, tá vendo? E eles gostam disso porque esse embite não gosta de água parada. É igual a falenópolis. Eles gostam de... de água que bate neles e já escorre, né? E aí, eu tive a ideia de plantar assim, nesse... na casca de pino, misturado com pedra brita e eu percebi que ele soltou mais raizinha ali do lado e deve tá com muita raizinha embaixo também. Por dez dias só que eu plantei e ele já tá assim, gente, sabe? Então, eu acho que ele tá desenvolvendo muito bem, muito mesmo. Eu tô muito feliz, ó. Tava só com esse brutinho, agora tá com esse aqui que é bem maior, que se desenvolveu bem mais rápido, eu não sei porquê, né? Mas por um motivo ele se desenvolveu muito mais rápido. E tá me dando muita raizinha, ó. Dá pra ver a raizinha ali, né? Esse bubo vai crescer, ele vai... não vai ficar igual esse aqui, ó, pra fora do substrato, né? E eu vou ver o desenvolvimento, vou acompanhando com vocês. Se for uma arte floral, quando tiver maiorzinho, eu vou mostrar pra vocês o desenvolvimento, tá, gente? E essa orquídea aqui minha, essa falhanópolis, faz quinze dias que eu decidi que eu ia colocar ela no... Que eu ia colocar ela na pedra brita. Por quê, gente? Ela tá no substrato, só que já tem acontecido de morrer um inseto nela, aí encheu de formiga, aí eu tive todo o trabalho de trocar o substrato e tudo, e ela tava seis meses já no substrato, não tava me dando raiz, a única coisa que ela me deu foi uma folhinha, né? E eu amo mais as orquídeas quando elas estão enraizando do que quando elas estão com a arte floral, né? Eu me preocupo mais, na verdade, quando elas estão com... Sem muita raiz, do que quando ela tá com a arte floral, porque nem toda orquídea que emite uma arte floral, ela tá saudável, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, gente, olha, faz quinze dias que eu plantei ela. Ela tava sem nenhum bruto de raiz nova. E olha aqui como Deus é maravilhoso. Olha ali a raizinha apontando, ó. E ali embaixo da folha no cantinho, também tá saindo brotinho de raiz, ó. Então, pra um orquídea que não tava me dando, né? Nem, só tava me dando, só me deu uma folha. Em seis meses, agora que eu troquei o substrato da pedra brita, tá desenvolvendo as raízes, então, agora eu tô muito feliz. Então, pessoal, é por isso que eu falo pra vocês. Tem uma orquídea, né? Que ela não tá se desenvolvendo no substrato, né? Você trocou o substrato recentemente, ela não emitiu nenhuma raiz em quinze, vinte dias, em um mês. Ela não se agradou do substrato, tá? Ela não gostou do substrato, né? Porque é sempre como eu falo pra vocês. Vai testando, né? Ela tá seca, ó. O bom de plantar na pedra brita é que você pode molhar todos os dias. Ela tá seca, você vai lá e molha. Por mais que uma orquídea esteja seca em cima, como embaixo eu mostrei pra vocês, ó. Olha o tanto de raiz, gente. Quando eu for fazer o replanto dessa orquídea aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou mostrar como é que eu vou fazer pra não quebrar essas raízes que estão saindo pra fora. Tá? E aí, como ela tá desenvolvendo muito bem o substrato, eu vou trocar depois ela mais pra frente, porque dela vai tomar todo esse substrato. Como eu disse, o substrato que grudar nas raízes dela, eu não vou tirar. Né? Eu vou deixar porque ela tá muito bem. Então, essa aqui eu decidi também trocar, né? Eu não mostrei pra vocês o replanto por causa que eu tenho já vídeo no canal recentemente que eu coloquei do replanto do papel da brita. No outro vídeo eu mostrei que ela já tava querendo descartar essa folha, né? Olha a situação dessa folha. Né? Ó. Eu não recomendo a folha tá assim. A pessoa vem aqui na ansiedade e faz o quê? Quebra. Porque assim, ó, pode ter uma raizinha nova saindo dali. Aí, quando você tira a folha com tudo, você pode quebrar o brotinho da raiz, né? Que tá saindo. Então, assim, espera secar e ela vai descartar sozinha. Não fique puxando, não quebre nada. Sabe? Deixa ela assim. Ela também tá na pedra brita. Né? Essa daqui eu também posso molhar todos os dias se eu quiser. Agora que eu fiz o replanto da pedra brita, o mais indicado pra mim fazer ela desenvolver mais rápido é molhar ela todos os dias. Né? Por quê? Porque ela tá em processo de desenvolvimento. As raiz que ela tem ainda não tomou conta da brita, né? Então, dá pra mim molhar todos os dias. Quando ela tiver bastante raiz, aí não tem tanta necessidade. Tá vendo, gente, que mesmo que a gente dê uma sopradinha aqui, ó, sempre escorrega a aguinha da folha. Mas, como tá quente, como eu falei pra vocês, olha aqui o tanto de água que já desceu, ó. Mas, como tá quente o dia hoje, então, não preciso me preocupar. Elas vão ficar no canto ali e essa água vai evaporar. Gente, olha o tamanho. Eu peguei três folhinhas dela e coloquei aqui pra fazer brotinho. Deixa eu até ver se tá... Ó, já enraizou, ó. Só falta nascer o brotinho. Essa violeta aqui, gente, ela tá florida desde novembro, gente. Ela tá com muito tempo florida. Ela dá uma haste. Tipo, aqui tem três hastes, né? E aí, ó, já tá saindo outra aqui, ó. E eu acho que a violeta gosta de espaço, de vaso grande, né? Porque ela tava num vasinho assim, ó. Olha o tamanho dessa daqui e olha o tamanho dessa. Tá vendo como ela tá grande? Ela tá maravilhosa, essa violeta. Né? Eu tirei ela do sol porque o sol aqui tá muito quente à tarde, agora que tá no verão. Então, a gente sofre muito. Chove, mas também quando dá calor é muito quente. Então, eu tirei ela do sol, eu deixei ela aqui. Mas olha a belezura dela. Né, linda? Meu Deus, que coisa mais linda. Eu, eu... Eu admiro as minhas plantas, sabe? O cuidado. Eu fico tão triste quando eu vejo o vídeo de alguém que as plantas estão mal cuidadas, estão debilitadas, né? Parece que não tomou água e não foi bem cuidada. Porque as minhas, gente, mesmo que eu não tenha tempo de molhar todos os dias, né? E mesmo que esteja no substrato ou na pedra brita, eu sempre, se eu não tenho tempo de molhar, eu venho com o borrifador, ó. Essa água aqui do borrifador é a água da chuva que eu peguei ontem, né? Eu vou e borrifo essa água aqui nelas com o borrifador e elas ficam agradecidas. Elas ficam felizes, sabe? Então, assim, gente, se você tem a orquídea debilitada, né, plante na pedra brita e faça o que eu falei, ó. Plante, né, deixa o risominha dela pra fora e vá cuidando, vá molhando todos os dias que ela vai desenvolver, né? Vai observando, deixa ela na claridade, né, porque a falhanópolis, ela não gosta de ficar no escuro, né? E não gosta de pegar sol porque o sol queima ela. Mas deixa com bastante claridade, tipo assim, ó, como tá clara aqui, ó, tá vendo? Que elas vão agradecer e elas vão desenvolver muito, né? Cuidado pra não quebrar as raízes quando for plantar, tá? Eu tô apaixonada pelo desenvolvimento dessa aqui, né? Pelo pouco tempo que eu coloquei ela aqui. E o simbítio também, né, eu pensei assim, gente, eu vou fazer o replante do simbítio na pedra brita com o substrato de orquídea, né? Pra mim ver como é que ele vai desenvolver, porque ele é uma planta que não gosta, ele gosta de umidade, mas não gosta de ficar numa coisa encharcada, né? Se eu fosse botar ele na terra, ele ia ficar uns três, quatro dias pra levar pra secar, né? Então, eu pensei, eu vou botar ele no substrato e aí, quando eu quiser, eu molho e eu sei que ele vai ficar feliz, pois foi batata. Ele ficou muito feliz, que tá ali a prova dos filhotes dele, ó. Gente, a orquídea simbítio, ela gosta muito do frio, então, assim, ó, se quiser de noite, né, borrifar um pouco de água mais geladinha, né? Pode borrifar, tá? Não tem problema. Às vezes eu molho ele com água mais geladinha um pouquinho do que a água da torneira, eles agradecem, eles gostam muito. E é isso, gente. Logo em seguida, eu vou fazer uma água de arroz, vou borrifar nelas, porque eu gosto, quando eu faço um arroz de almoço, eu lavo o arroz e deixo a água do arroz preparada ali, separadinha, já pra borrifar nelas, né? Daí eu borrifo nas raízes, como o arroz tem mais eno e tudo gruda rapidinho nas raízes, daí elas gostam muito. Logo essa folha vai cair, aí eu já vou ver esse risuminho dela aqui, como é que vai tá, né? Porque até você ver ela, assim, com a folha seca, murcha e tudo, você não sabe o que tem aqui embaixo, né? Então, sempre que cair a folha, você deixa secar por igual e depois você tira por completo. Se não der pra tirar, você abre a folha no meio e tira ela. Aí você vai ver, o risoma vai ficar bem verdinho, bem bonitinho, se tiver saudável, e vai emitir novos brotos de raiz. Tá, gente? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha dado algumas explicações das minhas escritas, né? Das perguntas que a escrita fez. E assim, não tenha medo de molhar elas. Se ficar um pouquinho de água assim, você ficar com medo, você pega um papelzinho higiênico, que é mais molinho, e coloca assim a beiradinha e ele vai puxar, ele vai sugar, não tem problema, tá? Porque eu gosto mais de tirar água dali, quando eu quero tirar que tá no inverno, mais ou menos, que tá mais frio, com papel higiênico, porque se tiver nascendo uma folhinha, não tem o perigo de quebrar a folhinha, né? A pontinha, porque a folhinha quando tá nascendo é bem molinha, tá? Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todos os inscritos que se inscreveram no canal recentemente. A todos vocês que são fiel a mim, que assistem meus vídeos, que deixem um comentário pra mim, né? E deixem o seu joinha. Se gostar do vídeo, deixem o joinha, se inscrevam no canal quem não foi inscrito, né? Deixem um comentário, qualquer dúvida, porque na verdade eu me baseio no próximo vídeo com as perguntas que vocês me fazem, né? Pra mim poder fazer o vídeo, aí eu me baseio nisso. Eu tô preparando uma base ali, né? Pra fazer o replante de uma orquídea pra madeira, que daí eu vou mostrar pra vocês depois, né? Ainda, eu vou até mostrar pra vocês como é que eu fiz. Ó, gente, eu fiz um... Peguei um... não sei se vai dar pra ver. Peguei a base do... Cortei uma garrafa pet de Coca-Cola, aquelas de 500... Acho que é 500ml. E aí eu cortei bem em cima, né? Pra deixar mais longuinho. Coloquei pedra brita e coloquei cimento cola. Fiz uma massa bem grossa e coloquei esse pau aqui, ó. Que é de uma árvore do quintal mesmo. Ele não é aquele pau que esfarela nem nada. A orquídea gosta de qualquer pau, então... Só não pode ser um pau que fique esfarelando, que solte capa, essas coisas. Mas esse pau aqui é bem resistente, né? Até de uma árvore que já tem orquídea ali. Daí eu vou mostrar pra vocês. Eu vou comprar umas orquídeas. Eu acho que eu vou fazer um de Falianópolis. Eu acho que talvez de mini. Eu vou decidir ainda. E aí eu mostro pra vocês, tá? Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.